Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 47, cujo tema é qual é o nosso problema com a disciplina. E aí Rita, qual é o nosso problema com a disciplina? Primeiro que está um frio danado aqui, né? A gente não saiu preparado e nós estamos em torno de 14 a 15 graus, né? Fora esse ventinho aqui do lago. Ah, tá bom. A vista é linda. Então, você é disciplinado? Você considera uma pessoa disciplinada? Eu acho que eu vou dar aquela resposta que as pessoas costumam dizer, né? Eu sou muito disciplinado na minha indisciplina, na minha bagunça. Puxa! Eu me entendo na minha bagunça, não é assim que a gente costuma dizer? É, pois é. Poucas são as pessoas que se dizem ou que se assumem como disciplinadas, né? Mas primeiro a gente precisa ter uma ideia do que seja disciplina, né Rita? É, disciplina é você seguir, né? As regras, os regulamentos, as leis. É você ser obediente. Disciplina é você ser organizado, né? E a disciplina, ela é utilizada em tudo na nossa vida. Aliás, deveria ser, né? Em tudo, tudo, tudo. Não só nas atividades que nós realizamos, mas também conosco, dentro de nós, entendeu? Mas aí eu fico com uma dúvida. Esse aparente excesso de disciplina não tiraria um pouco da nossa espontaneidade? Eu acho que são coisas diferentes. Você pode ser espontâneo, mas disciplinado. Olha, por exemplo, dando um exemplo assim do externo, que é mais fácil, que é o que todo mundo normalmente pensa. Estou toda descabelada, mas tudo bem. Isso é uma indisciplina para com as pessoas que vão assistir o nosso vídeo, viu Rita? Meu cabelo está indisciplinado. Então, por exemplo, você resolveu fazer um exercício físico, né? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos sair na hora certa, estipular um horário, fazer sempre aqueles dias e horários, aquele exercício, porque senão você acaba protelando e tal, e não faz. Então, a disciplina nesse caso seria o quê? Você determinar dias e horários e o tempo dos seus exercícios, tá? E aí você disciplinaria essa atividade. Quando a gente vai trabalhar, nós temos que ter uma determinada disciplina. Temos que chegar no nosso horário, temos que cumprir as nossas tarefas, as tarefas designadas para o nosso trabalho. E, quer mais, com outras pessoas, no relacionamento, nós também temos que ter uma determinada disciplina, respeitar o outro, não é? Não poder, não avançar o sinal com as pessoas. Então, o respeito... Perceber que o tempo dele não é o nosso tempo, né? Não é o nosso, isso. Eu sou mais acelerada. Não, eu estou falando isso porque é uma coisa muito comum quando você fala em relacionamento, né? Uma vez que nós concordamos de alguma forma, que vamos ficar junto, mesmo que seja temporário, nós temos a ideia que o tempo do outro é o nosso tempo, que a vontade do outro é a nossa vontade e não é por aí. E nós temos que criar uma disciplina, né? Uma organização para que as coisas fluam bem. Agora, a disciplina mais importante é a que nós devemos realizar dentro de nós mesmos. Disciplina no nosso pensar. Nós precisamos realmente pensar mais antes de falar, porque nós precisamos orientar o nosso pensamento para alguma coisa boa, tá? Sem ferir ninguém, sem ofender. E para isso, nós precisamos nos disciplinar também no pensar. Disciplina no falar. Entendi. Entendeu? Temos que falar com disciplina, não é chegar e sair falando qualquer coisa. Não pode. Nós temos que ter essa consciência. Disciplina para não impor uma ideia, um conceito, por melhor que você ache que seja. Essa ideia e esse conceito, é isso? Eu acho que isso também está dentro da disciplina no pensar, né? Disciplina no agir, entendeu? Não podemos sair fazendo qualquer coisa. Nós temos que ter disciplina. Afinal de contas, na sociedade, nós temos as leis da sociedade, não é? E temos as leis de Deus, que são as principais e que nós precisamos também entender e nos disciplinar a segui-las. E até no sentido de não acharmos que o mundo foi feito a nossa imagem e semelhança, né, Rio? Pois é. Porque senão você sai por aí achando que pode fazer o que quiser, quando quiser e com quem quiser. Pois é. A princípio, a disciplina até parece uma coisa chata, ruim, impositiva. Mas, olha, nossos pais nos disciplinaram. Pelo menos os meus fizeram o papel deles. Acho que todos fizeram, né, Rita? Uns mais, outros menos, mas cada um fez o que pôde. Na verdade, às vezes, a gente vê, assim, crianças, até como eu falo de crianças porque eu dei aula, né, muitos anos. E nós vimos muitas crianças indisciplinadas e, normalmente, aquelas crianças eram as mais, assim, soltas, vamos dizer assim, na educação familiar. Não tinha, assim, uma orientação muito firme. Então, essa disciplina que nós aprendemos em casa também pode até ser chata, né? Menino, não faz isso, faz assim, senta na mesa direito. Entendeu? Essas coisinhas vão mudando. Mas, depois que nós crescemos e que assimilamos aquela disciplina, nós conseguimos ver o benefício daquilo em nossa vida, não é? Porque ser disciplinado é bom, gente. E a disciplina deixa de ser, em tese, uma coisa chata, até para ser uma coisa que a gente percebe o propósito e sente o benefício dela. Sim, com certeza. Então, naturalmente, você segue a disciplina. Mas eu acho que a gente está falando muito mais, né, Rita, de uma disciplina interna, não é verdade? É, essa é a mais importante. Eu acho que até a interna, ela vai ser transferida para a externa. Porque quando você for um ser disciplinado, né, internamente no seu pensar, no seu falar, no seu agir, tudo à sua volta vai ficar diferente e vai seguir essa mesma disciplina. Entendeu? E como você mesmo disse, essa disciplina pressupõe realmente uma ordem, né? É. Nós precisamos ter tempos estabelecidos para cada coisa. Porque eu acho que é muito comum, eu acho que isso é uma coisa que acontece quase com todos, nós postergarmos uma série de coisas por falta de organização e por falta de disciplina. Né? Precisamos estudar. Ah, mas eu trabalho o dia todo, não me resta 10 minutos do meu dia para estudar. Claro que resta, se a gente se organizar, se você tiver aquilo como propósito, com toda certeza você vai arranjar os 10 minutos, né? Isso se não aparecer aquele maior inimigo da disciplina, né, que é a preguiça. A preguiça é terrível. A gente tem que deixar a preguiça de lado, aí a gente, com a preguiça, a gente começa a dar um monte de desculpas. Não, não fiz porque eu estou muito cansada, trabalhei demais, entendeu? Não vai, não deu certo e tal. Eu preciso descansar. E aí a gente, né, posterga um estudo ou alguma tarefa, né, que seja pernética. Um aprendizado de língua, né, que estou eu aqui postergando, né, tentando esperar o visto para que eu possa me matricular na escola. Não, mas é verdade, eu acho que a gente precisa mesmo, né, dessa questão da disciplina, da questão da organização. Porque se nós pararmos para pensar, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. É igual um livro que se você, digamos que ele tenha 700 páginas, pode ser? Se você ler uma página por dia, você vai conseguir ler 700. Agora, essa semana você não leu página nenhuma, na outra semana você não leu página nenhuma. Então, se em tese você teria três meses para ler aquele livro, não vai conseguir mais. Então, é importante que você faça um pouquinho de cada coisa que você planeja, né, dentro daquele tempo determinado. Porque aí, com certeza, você vai chegar lá, né, aquele possível objetivo, aquele alvo, né, aquela meta vai ser alcançada. Lembra que a gente falou, quem não viu o papo informal do Faça a Diferença em 2022, nós falamos das resoluções para o novo ano. Para nós conseguirmos realmente realizar as nossas resoluções, é necessário ter disciplina. Se não, quem já entrou com a preguiça, já até desistiu. E aí estamos ainda no primeiro mês, né? E muita gente já deve ter desistido do regime. Ah, não, eu vou fazer o regime, vou começar e ainda não deu tempo. Depois do carnaval, né? Ah, é, no Brasil é depois do carnaval. Não, precisamos da disciplina. E se não tiver carnaval, como é que vai ser? Pois é, né? Essa noite. Aí não vai, não começa, né? Então, nós precisamos da disciplina em tudo na nossa vida e, principalmente, na nossa conduta. Sim, principalmente dentro daquilo que a gente sempre fala, né, Rita? Se queremos chegar a Deus, se queremos chegar a essa situação de cidadãos cósmicos, se não tivermos disciplina, se não tivermos organização, a gente não vai chegar. Vamos seguir, então, o exemplo, né, do conselho que o Emmanuel deu para o Chico Xavier, não é? Em relação à vida dele e com a mediunidade. E ele falou que o primeiro conselho era disciplina e o segundo era disciplina. E o terceiro, disciplina. Então, gente, foi isso. Não esqueçam, né, de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Ou o seu dislike. Repassem para os seus amigos, se inscrevam. E é isso aí. Vamos tentar ser mais disciplinados em 2022. É isso aí. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, para todos. Boa semana.